Quem muito se apressa, tropeça, mas mesmo não correndo tropecei Como isso aconteceu, eu também não sei Meus passos apressei, corro comigo mesmo Só pra ver como estou à frente, não sou morno, sou quente Meu sangue ferve, já não pauso com os mesmos direitos Para outro lado mudei, sentei na mesa dos reis Me tiram fotos distraído, só pra dizerem que estavam comigo Quando não encosta, não me toca, não sou teu amigo Não és meu bro, não fazes a vontade do Lord Eu mudei sim, sim mudei, me tornei no que antes critiquei Aconteceram coisas que pensei, pensei que eram da vontade de Deus Aí como me enganei, do mal me livrei Conquistei coisas que nunca imaginei Pisei nos mesmos palcos que pisaram o dedo que eu admiro o mundo Artista da revelação 2016 De Deus quase me afastei Na ilusão mergulhei Depois me enquadrei Escrevi sons que nem sequer depois gravei Ouvi sons que não me edificaram No silêncio alguns me crucificaram Criticaram, não me falaram Me apeguei a quem não devia Nunca tive ao lado de quem eu queria Mas isso já está ultrapassado Agora sou desalienado Ou seja, o desenganado 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 Obrigado.